Provérbios, capítulo 2 Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares a penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor, e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com integridade, protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então, compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti, ela te amparará a razão, para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas, que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade, do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. Ela te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras, que abandona o esposo de sua juventude e se esquece da aliança de seu Deus. Sua casa declina para a morte, seu caminho leva aos lugares sombrios, não retornam os que a buscam, nem encontram as veredas da vida. Assim tu caminharás pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos, porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão, enquanto os maus serão arrancados da terra e os pérfidos dela serão exterminados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL